Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Maru de Maru Bebidas Brasil Estamos aqui diretamente de Cumaru, Pernambuco, para o mundo, certo? No meu canal de Maru Bebidas Brasil, certo? Quem quiser conversar comigo é marubebidasbrasil.com Lá no meu canal, no nosso canal, duas pessoas pediram para eu falar sobre A Cachaça, Cachaça, Caranguejo Gold, Caranguejo Gold A vasilha é muito bonita, muito bonita, certo? Ele diz aqui que é armazenado em barris de cavalho, é 700ml, tá certo? É um preço acessível, é um preço acessível, tá certo? Preço acessível, a valor de uma garrafa de uísque Dessa, não de tão boa qualidade, não um uísque 12 anos, né? Mas um uísque normal, aqui que a gente vê na nossa região, tá certo? Então, a cachaça, a cachaça é engarrafada pela empresa brasileira de bebidas, AMBB, né? Rua de Jair, Herculano, 230, Distrito do Chial, Campina Grande, Paraíba, né? Credientes desse lado do mosto, fermentado de caldo de cana-de-açúcar e água também, tal, 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 certo? Então é o seguinte, indústria de bebidas, né? MBB, Paraíba, Campina Grande, Caranguejo, né? Caranguejo Gold, Caranguejo Gold Você quer dar um presente bom a um amigo, né? Nada mais é do que um produto nordestino, um produto paraibano, diretamente para o mundo E eu vejo que devemos sempre ajudar o Nordeste a crescer Como eu já filmei um canal anterior, já tomei uma Vou tomar um copo com água aqui, licença Até para lavar Para quando eu for degustar a bebida, realmente, né? Caranguejo Gold Veremos aqui, né, gente? Vamos abrir aqui, eu estou abrindo A vasilha é muito bonita Muito bonita mesmo, certo? Gostei, realmente, muito bonita Mas estou com calor Eita! Muito bom Cheiro característico, né? A vasilha é muito bonita Então, de parabéns, viu? Vamos usar um pouquinho aqui para degustar, tá certo? Essa garrafa vai para o meu museu No futuro, terei o prazer de fazer um museu sobre bebidas Um museu sobre bebidas Esse museu vai ter Pitugold, né? Caranguejo Gold Caranguejo Gold, cachaça Genuíta brasileira Eu gostei aqui da foto do Brasil, né? É um produto tipo exportação, né? Cheiro característico de cachaça Vamos degustar Suave Muito bom o produto Muito bom o produto Gostei do produto Característico, muito bom Dá para sentir o gosto do... De onde foi envelhecido, né? Bairro de carvalho Muito bom Desculpa o que eu soube Porque eu já filmei três vídeos E estou bebendo os produtos E aí só vai suando, né? Tá certo? Pitug... Caranguejo Gold Caranguejo Gold, né? Macaíba Da Paraíba, né? E ela é produzida em Campina Grande, né? Tá certo? Eu recomendo Eu recomendo, ok? Espero que vocês gostem Desse produto Eu vejo o seguinte Aqui no Nordeste A gente consome muita bebida quente Qual bebida quente? Cachaça Ou uísque Vodka Então é muito bom Esses produtos Tá certo? Espero que vocês gostem Participe do canal Maru Bebidas Brasil Um forte beijo no coração E eu continuo dizendo Feliz 2022 Certo? Então é muito bom Certo? Vem a cá, meu filho Participar aqui do canal do papai Aqui, minha gente Torcedor do Esporte Clube Recife Meu filho Certo? Isso aqui é minha razão de viver A segunda A minha primeira razão de viver É meu filho A segunda razão de viver É o Esporte Clube Recife Né? Aqui tá meu tesouro Bom dia Boa tarde Boa noite Participe do canal Certo? Dê seu like Diga o que tá Que o tá entendendo Agora Saiba uma coisa Quando eu tiver meu museu Vai tá lá Porque criança não pode beber Jamais, né? Ele tá aqui no meu canal Porque é meu filho Mas na minha casa aqui Eu guardo tudo escondido Pra ele não pegar Tá certo? A gente sabe que criança Não pode beber Jamais Jamais Forte beijo no coração Fiquem com Deus Caranguejo Gold Pabá Pabá Pabá